Então vamos conferir as notas de atualização nesse vídeo, também mostrar para vocês um novo minigame que está tendo no aplicativo da GT e também falar sobre o balanceamento que teve o CR do Hypnose, que eu falei que ele ia ter alterações e também a Persephone, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NengSangCell Week e além dessas novidades, iremos conferir algumas outras aí também Então bora lá, começando aqui pelas notas de atualização É, aqui está informando que teremos o Albafka, né, se referente ao banner, o próximo banner já tem vários vídeos aí no canal, ontem mesmo soltei o vídeo de como é o meu plano, planejamento sobre o Albafka na minha conta e desmitificando, não sei se é essa palavra, sobre a galera falar que ele não joga nos duelos galácticos sendo que ontem eu mostrei 9 gameplays e ele apareceu em 7, né então se vocês quiserem conferir os times, para quem não viu o vídeo de ontem, link nos cards além do meu vídeo de vocações também, como eu vou pegar o Albafka e também a Persephone que eu já fiz os dois no mesmo vídeo, com menos de 350 gemas nos cards e também os pontos positivos e negativos entre Persephone e o Albafka os três estarão nos cards, beleza? caso você não tenha visto algum e tenha interesse sobre aí principalmente aqueles jogadores que tem dúvida, né, sobre um ou outro ou nenhum dos dois, né também faz parte, porque afinal de contas, Estanatos ainda é melhor do que os dois bora lá, temos ainda o tema do Festival da Primavera, KV, né, tá bom e revampo do Lube, eu não entendi muito bem, eu não sei se eles vão fazer uma alteração na tela principal do jogo, tá certo? novamente, porque até mesmo a última alteração que tivemos foi referente a, como fala aqui, ó a cena P2W, não sei se eles vão colocar a cena P2W disponível temporariamente aí de graça como eles fazem normalmente, então vamos ver se é isso aqui, Lube, normalmente é aquilo se eu não me engano, então é isso, mas festival, primavera, não sei, eu acho que pode ser uma cena inédita também que não chegou ainda no chinês Novo Santo Doku, o Tigre eu acredito que pra quem viu o meu vídeo da semana passada, onde falei dos aplicativos e novidades do chinês, né evento do aplicativo, mostrei, né, uma carta do Tigre eu acredito que seja esse o novo classe C agora disponível, não sabemos como que vai ser ele, se vai entregar ele por evento, se o seu lugar ganhou ele eu não sei, obviamente o nome dele tá em chinês, fiquei até confuso, falei, como assim, Novo Santo Doku? mas assim, ele tá falando que o Doku é Tigre agora, né, enfim mas eu acho que deve ser aquele classe C mesmo, que eu curti o design dele, vai ser bacana aí pra capitão teremos também a skin do Shun, né, Aventuras Nebulosa que no caso, é essa skin aqui que eu já postei lá no NenLives inclusive, eu acabei de postar também a apresentação da Persephone, tá de invocações dela, fica a vontade de vocês conferirem lá no canal NenLives e bora lá, vamos continuar aqui deixa eu ver, no item 4 Aura do Submundo vai chegar amanhã, dia 26 essa Aura do Submundo, eu não sei se seria uma outra continuação do selo de Rags aqui não tenho certeza, é o certo, beleza mas é um evento que vai durar aí 5 dias, pelo que parece, né fecha dia 1º, vamos ver quanto que é dia 1º aqui é, fecha domingo, né, 5 dias sempre um dia antes aqui, tá galera é, Medalha do Santo teremos uma nova Medalha do Santo quem que poderia vir na nova Medalha do Santo de skin? tem aí o Shaka, né, o Shaka lá com aquele roupão preto dele, super chique tá tendo os easter eggs dele lá no chinês, já ele com desenho mas ele ainda não foi lançado mas tem um banner e ele já com a sua skin tá, skin que tem assim desde 2018 deve ter aquela skin que eles não lançam, né igual é o o Shura de Terno e o Aura de Terno, né, que esses dois inclusive, esses dois últimos, acho que a galera nem faz questão inclusive, sai uma nova skin do Ayori também, né o novo vazamento, vamos ver se eles vão alterar eu acho que a galera não gostou do Ayori de Terno e eles adiaram aí o Ayori e Shura de Terno a roda da Infortuna, né a gente vai rodar amanhã Desejo de Renascimento que é aquele Criação de Cosmos e Caçador de Tesouros e vamos ver se vai dar pra jogar com esse item aqui, né que a gente ganhou aqui do Caça ao Tesouro da última bug que eles fizeram não sei se vai ter é... vai ser usado esses itens ou não acredito que tá ali só pra vender mesmo porque isso é com cara de abóbora de Halloween, né continuando aqui vamos lá temos nossas perguntas nossas respostas uma vamos poder trocar pedras online que eu nem sei que pedras é essa e pedra de reencarnação nos próximos eventos pedra de reencarnação é a pedra do evento de criação de Cosmos eles falaram que vamos poder trocar pedras online e pedra de reencarnação nos próximos eventos tá pedra de reencarnação a gente sabe que tem, né tá vindo aí embora tava vindo antes duas vezes por mês, né mas agora tá vindo acho que uma vez por mês mas enfim essa pedra é online eu não sei o que quer dizer essas pedras online se você souber deixa aí nos comentários beleza pra eu ver o que é isso também a pergunta 2 é as skins gratuitas do Shun MM que provavelmente deve ser da praia e do cano de gêmeos que é a que todo mundo usa, né do cano de gêmeos que é essa daqui e não sei nunca mais veio, né ela veio de graça do cano nunca mais veio então os jogadores começaram depois de 2020 que ela foi dada acho que ela demorou, né ela foi no meio de 2020 alguma coisa assim não tem ela eles falaram planejamos lançar ambas as skins novamente nos nossos eventos de aniversário de 2 anos e meio que eles já vão lançar né que já tá 2 anos e meio aí então eles vão ter um novo evento atualmente teve outro evento aqui um recrutamento de camarada que eu pulei então pra quem vai com as suas contas inativas eu não sei nem se deu o intervalo de um mês pra poder jogar com elas novamente, né então teve um recrutamento de camarada agora eu preciso de um intervalo de 30 dias sem lugar pra poder participar então é isso agora eu vou falar das outras novidades pra vocês mas antes não esqueça de deixar aquela moral com o seu like e sua inscrição e se possível compartilhar beleza vamos aqui então na pasta do meu computador essa aqui é a nova skin que estão vazaram aí do Ayori talvez é o Ayori de Terno, né ah, é o Ayori de Terno só que acho que ele mudou a cor, né só que ele fica se ele vir com essa capa preta dele de A Bela e a Fera cara, vai ser muito mais estiloso aí ele ficou estiloso porque capa é estiloso inclusive temos o outro easter egg do Poseidon aqui, né tem cara de ser o Poseidon esse carinha aqui do fundo embora tá me lembrando o Loki do South Gold, né e esse pode ser também quando é skin do Ayori a gente tem que pensar que pode ser uma skin do Ayori Divino e se for uma skin do Ayori Divino a gente tem expectativa que possa vir em breve um CR do Ayori Divino porque o Ayori Normal tchau esqueça Ayori Normal esqueça só temos esperança do Ayori se for no Divino com o seu CR pelo menos os últimos CRs eles estão acertando muito bem o CR tá maior o 1000 deu uma flopadinha mas o 1000 tá bom, né deu uma flopada mas é bom o próximo aqui não é isso não a skin da Persephone que saiu aquele easter egg que eu falei das novidades chinês a flor tá aqui no umbigo dela então aquele easter egg como eu citei era a skin o próximo easter egg então é sempre assim são 3 easter eggs por mês skin personagem novo e CR então já tivemos aí o CR do Hypnus a skin da Persephone e agora o próximo easter egg que aparecer vai ser de personagem novo né que deve chegar aí talvez daqui dos semanas ainda tá é outra coisa também é referente ao balanceamento que tivemos no CR do Hypnus e o balanceamento que tivemos na Persephone mas antes que eu esqueça tá tendo um minigame aqui esse daqui ó no aplicativo da GT e pra quem não sabe a roda tá aqui ó tá tudo aqui você entra na primeira opção central de benefícios e a roda tá aqui beleza nem loguei não fiz nada aqui ainda tá aqui ó a roda só sair aqui na roda que você vai para a roda beleza legzão 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 é vamos lá vamos no eu não entendi tá como que funciona isso pra que que serve isso é quase um pokémon sei lá você vai ganhando aqui esses itens aqui por tempo eu acho tem que colocar cada umas quatro horas não sei o que pra pegar isso aqui full não sei qual é o certo tem como você sumonar os monstrinhos aqui ó com dois mil cristais eu já sumonei todos né eu tenho esses três aqui tem essa opção alimentar tem as tarefas aqui que você faz as missões aí no próprio aplicativo muitas vezes olha lá colete com cristais não sei o que lá então é super de boa mas eu não sei pra que serve esse evento esse minigame se a gente vai ganhar alguma recompensa mais no jogo não tem luta não tem nada parecendo um tamaguchi então é isso né o que eu tenho a dizer sobre isso só pra galera não deixar passar despercebido mesmo beleza e tá tendo um evento aqui do legião da glória que a gente tem coletado as recompensas diariamente beleza vamos falar agora dos balanceamentos do hypnus e da persephone pra começar o hypnus cara ele foi nerfado pra caramba mas assim ele tá muito bom ainda ele tava realmente muito muito quebrado e porque ele tava muito quebrado é isso simples assim porque ele já é um personagem bom eu acho ele um personagem bom então bora lá aqui eles falaram que reduziram o speed dele pera aí foi mal aí esse vídeo não terá edição mas vamos lá as estatísticas de peça dele eles falaram que a velocidade total agora é 50 tá então ele tinha 110 de speed uma peça lá que ele teria 60 de speed que eu até falei que ele seria o segundo personagem mais rápido do jogo não será mais que bom ele realmente iria ficar bem quebradinho o bom que ele já vai ficar na frente do canon então dá pra tirar os combos de canon com outros personagens né que são rápidos igual a comandante pandora dá pra desacelerar ele e tal o canon porque ele vai ficar com 400 de speed o hipnose tem 350 ou é 360 deixa eu conferir aqui eu esqueci sempre tem o hipnose aqui ele vai ficar com 410 de speed ainda é uma speed muito boa diga-se de passagem então é isso o hipnose vai ficar menos rápido mas ele provavelmente ainda está no top 5 mais rápido ele vai perder agora pro ishi aí já complica dá pra fazer uns combos de tanatos e ishi e aniquilar o hipnose vamos lá aqui também ele vai trocar esse speed pro pv se eu não me engano ele vai ganhar 500 de pv a mais ele antes era 1500 agora ele vai ficar com 2000 de pv bônus reduz a possibilidade que o próximo atacante de inimigo regerecione que pra quem não sabe ele faz o efeito você já deve conhecer do wiki do wiki não do fênix negro né que ele coloca aquela interrogação e quem que você seleciona ele não vai em quem você seleciona pelo que parece ele vai aplicar esse debuff no inimigo em todos que tiver pesadelo por isso que eu acho que o hipnose tá muito roubado antes era 70% agora tá 50% mais acerto que status tá mais ou menos a vibe do kain então talvez metade das vezes ou um pouquinho mais da metade das vezes o inimigo vai errar quem ele vai querer acertar isso é muito roubado não basta ele curar causar dano ele vai aumentar o dano vai aumentar a cura ainda ele vai dar essa confusão no inimigo isso é muito bom para alvos que tem atacante de alvo único tipo alone por exemplo tanatos errando o olho em alguém por exemplo não marcando xion por exemplo temos também controles não o yoga divina comandante mas controle tipo quem que poderia ser o controle aqui eu lembrei do muses geck que eles causam dano ayakus por exemplo o ayakus poderia ser prejudicado nisso daí que é considerado ataque então se é considerado ataque pode mudar alvo agora yoga divina comandante pandora não é considerado ataque eu acho que a confusão não funciona não tenho certeza eu nunca eu não enfrento o fênix negro assim né não uso controle em chefe de legião próximo aqui é redução da resistência dupla proporcionada pelo hipnus né ele dava além de cura além de confusão além de mais dano além de mais pesadelo né ele dava ainda mais defesa né então só pra você ver como tava quebrado eles reduziram né não tiraram reduziram de 35% para 25% né de defesa e agora ele pode colocar antigamente podia ter um limite de 4 cartas agora 5 cartas não sei se vai fazer muita diferença eu ainda não descobri qual é a circunstância pra ele colocar essas cartas de buff de defesa também que eu achava que era uma por rodada e aí se abrotando tanto de carta então não sei qual que será a dificuldade mas tá muito roubada ainda de qualquer forma provavelmente ele vai ser um tier 1 de CR mesmo com todo esse snap aí só teve nerf né mesmo com todo esse snap ele ainda vai ser um tier 1 só pra vocês verem como ele tava muito quebrado beleza e agora a gente vai falar da persephone a persephone já deve chegar amanhã à noite eu devo talvez trazer uma gameplay aí pra vocês eu devo trazer o gameplay dela à noite aí depois eu trago o hypnus não vou ver eu trago ou vou trazer o CR do hypnus não sei quanto que o CR do hypnus vai chegar se vai chegar amanhã ou quinta-feira vamos ver como é que é eu vou dar prioridade pro CR do hypnus que é mais novidade né se não chegar vai ser o vídeo da persephone à noite e invocações na quinta de manhã se não a gente vai alterar do hypnus pra quarta noite e a persephone alterações pra quinta à noite o vídeo de invocações vai permanecer ainda na quinta de manhã beleza ó mudanças na persephone na segunda habilidade dela que ela ativa a semenx agora ela vai ativar o dano no momento que ela dá o seu ataque em área eu não sei se vai fazer alguma alteração no inimigo tipo assim ela vai dar screen área já vai causar o dano e depois que o inimigo agir vai estourar a semente nele também ou não isso aí eu não sei vamos ter que ver na gameplay se vai ser estourado somente quando a persephone ataca né então é coisa que a gente vai ter que ver na gameplay a terceira habilidade dela é se o aliado receber um dano fatal e seu HP foi menor do que a porcentagem protegida por persephone por exemplo 20% no level 5 ela não receberá a mitigação de dano no caso aqui o que eles estão querendo falar é que tipo o inimigo tinha lá tá falecendo tá faltando 15% da vida dele né e aí chega o tanatos estoura então ela vai tomar aquele dano extra que absorveu o inimigo tinha lá 15 mil o tanatos bateu 200 mil a persephone vai tancar 185 mil de dano só que aí estão falando aqui que se o inimigo tiver na margem que irá falecer sem absorção de dano ela não vai absorver e vai vida cega o aliado já iria falecer de qualquer jeito então isso aí é bacana foi um buff pra ela não ficar sofrendo danos extras desnecessários pelo alto dano que o inimigo que não seria protegido porque já estava fora da margem por exemplo eu pretendo deixar na skill level 3 vai ser 30% então é tipo isso então ele está lá com 25% da vida dele vamos lá 200 mil é 50 mil o tanatos bateu 200 mil nele ele já ia falecer com 50% 50 mil era a vida era o que a Artemis protegeria mas ela vai tomar 150 mil de dano a mais então é isso a quarta habilidade é o nerf aqui redução do hp máximo perdido pelos adversários agora não vai ser o limite de 50% mais 40% ok eu acho que seria poucas lutas que iria durar os 50% porque até mesmo você iria ver esses 50% caso a skill estivesse no level 5 caso eu te chegasse na rodada 6 na rodada 6 que isso iria ser ativado agora não na rodada 5 ela já vai parar de sugar a vida permanente do adversário seria isso na rodada 5 galera quantas lutas duram até a rodada 5 obviamente a gente não sabe como vai ser a alteração dos levels inferiores né mas eu acho que é isso 40, 30, 20, 10 é não sei não sei como é que vai ficar os levels inferiores não talvez diminui em 5 vai ficar o mínimo 20 não sei então é isso foram todos os balançamentos que tivemos duvidados que tivemos também tivemos aqui a skin da Persephone não já falei da skin da Persephone não então tá tudo certinho não esqueci nada não agora é saber de vocês o que vocês acharam do nerf do Hypnus você ficou desmotivado a pegar ele ou não o que vocês acharam do buff da Persephone vocês ficaram ainda mais hypado com ela ou ainda vão esquipar ela para pegar algum outro personagem então vou ler os seus comentários agora aguardo vocês no próximo vídeo ou live galera valeu e fui